Sei que sou culpado de tudo Prometi dar-te o mundo Mas somente dei-te lágrimas e insultos Enquanto estavas pra mim Eu estava nem aí Tu estavas sempre em casa E eu nas tascas a curtir E agora que não estás aqui Sinto que é o meu fim Passo muito jam branco Não consigo dormir O ambiente não é o mesmo Até a casa ficou triste E o que dói mais É saber que já não existes Que já não posso voltar no tempo E te fazer a mulher mais feliz E bem que dizias Que eu iria sentir a tua ausência Hoje vivo na bebida Tento encontrarte na cerveja Perdi o gosto de viver E é incrível Que eu achava que estava a viver Quando ligavas eu não atendia Quando me envolvia desprotegido com as tuas amigas Quando saia de casa e voltava depois de três dias Quando inventava problemas no carro Só para não levar-te ao cinema Só para não levar-te ao cinema Oteado Esta é a pior fase da minha vida Foste muito cedo E nem tive tempo de sarar a tua ferida Não tive tempo suficiente De gritar para todo mundo Que tu eras o amor da minha vida Talvez eu tenha adiantado os teus dias Tenha sido culpado Da tua precoce partida Ou que Deus fez de propósito Queira-me ensinar o amor E te enviou para a minha vida Com esse propósito Sei lá Questões são várias Talvez eu não vá tempo de responder Mas uma coisa eu aprendi Devemos dar o nosso amor Antes de perder Né, Lujamos? Né, Lujamos s制 earbuds Né, Lujamos s制 earbuds Né, Lujamos s制 earbuds ัideo Nasay Ainda Vamos lá Sλα